O prêmio Orilaxé foi criado pelo Afroreg no final do segundo milênio. Orilaxé é uma palavra yorubá e significa a cabeça tem o poder da transformação. A ideia era homenagear aqueles que trabalham em sintonia com suas percepções e desejos. A luta para melhorar o mundo é o espírito que mobiliza esse prêmio. Nos últimos anos, cada edição trouxe um tema. Dessa vez, o tema escolhido é empreendedores. O empreendedorismo é o reino da invenção e da realização. O território da ousadia, do risco e da conquista. Empreendedores são pessoas especiais, capazes de abrir novos caminhos e inventar outros mundos. Mas empreendedor não é só aquela pessoa que está em livro de história ou em documentário de cinema. Todos nós, com maior ou menor intensidade, temos um lado empreendedor. O próprio Afroreg nasceu há 17 anos da ação de jovens empreendedores sem nenhum recurso. Hoje, o grupo realiza 74 projetos socioculturais bem-sucedidos. É reconhecido no Brasil inteiro e tem fortes conexões em diversos países do mundo. O Afroreg propõe o tema empreendedores porque entende que ele vai ser fundamental para a compreensão do Brasil de agora. Vai ser o caminho para consolidar e aprofundar as mudanças que ocorrem no país, que trouxeram a cultura e a periferia para o centro dos debates, das articulações e das políticas no mundo contemporâneo. Os empreendedores, quando encontram obstáculos, não se detêm, não retrocedem nem desistem, mas inventam um meio de seguir em frente. Por isso, quase sempre, empreendedores mudam o mundo. Cada pessoa ou instituição premiada neste evento representa essa força contida tanto na expressão Orilaxé quanto no termo empreendedores. Afinal, se a cabeça transforma o presente, os empreendedores provocam o futuro. Bem-vindos ao Prêmio Orilaxé 2010, edição Empreendedores.